Hoje eu vivo Por motivo de intriga e ciúme Minha amada eu abandonei Aqui longe eu sinto saudade Sei que dela nunca mais serei Tenho tudo ao lado da outra Mas meu amor eu não esquecerei O ciúme é uma doença Que faz a gente sofrer Separado é que se sente a falta O quanto é gostoso seu ex bem querer A vergonha que eu sinto é imensa Não me deixa pra ela voltar Tem uma que vive ao meu lado E faz tudo pra me segurar Meu coração está dividido Mesmo assim eu vou me separar Vou viver ao lado da primeira Ao cuidar do meu querido lar O ciúme é uma doença Que faz a gente sofrer Separado é que se sente a falta O quanto é gostoso seu ex bem querer O que é que se sente a falta Eu acho que a gente sofrer A CIDADE NO BRASIL